Fala meus amigos do canal Deni Eletrônico, tudo bom com vocês pessoal? Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar montando aí mais um projeto aqui com uma sucata de uma caixa de som amplificada que queimou, tá? Essa sucata aqui queimou a saída de som aqui, ó, saída de som queimou, tá? Queimou mais um outro componente aqui, que eu acredito que era um capacitor, queimou a placa aqui, a pista também. E eu não decidi jogar fora e também não consertar, porque dá pra me trocar aqui e fazer a pista que quebrou, mas eu tenho outra caixa, eu vou fazer um outro projeto com essa sucata aqui, tá? Essa fonte aqui ela tá funcionando, ela tá boa, a fonte aqui ela tem 4 tensões, aqui é uma saída de 30 volts, aqui é uma saída de 18 volts, aqui é uma saída de 12 e aqui uma de 5. O que nós vamos utilizar aqui pra fazer o nosso projeto é o módulo daqui de som, o módulo de som aqui, tá? Que tem a função Bluetooth, USB, FM, pendrive, tá? Nós vamos utilizar ela pra fazer o nosso projeto, tá? E no próximo vídeo eu posso utilizar essa fonte aqui pra fazer uma fonte de bancada aí, tá? E também vai ser a pedido de um amigo inscrito que quer que eu ensine como montar um módulo MP3 em um amplificador pequeno, né? Então é o que nós vamos fazer nesse vídeo. Deixa eu trazer pra vocês aqui, eu vou colocar de lado aqui e já volto, tá? Bom, o módulo está aqui, ó. Como você pode ver, ó, o módulo lá da caixa que a gente retirou, tá? Eu gostei dele aqui, ó. Eu já até coloquei esse alto-falante aqui, eu vou montar aqui nesse carrinho o meu MP3, tá? Vou montar aqui nesse carrinho, mas você decide aonde você quer montar. Você pode montar ele numa caixa de papelão ou numa caixa de madeira. Eu vou montar aqui nesse carrinho aqui, nesse camaro amarelo, tá? Camaro misturado com o adesivo da Ferrari, hein? Vai! Tá aqui o módulo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o módulo. Esse aqui, esse módulo MP3, ele tem aqui, ó. Isso aqui é um jump, tá? Jumpado, ligando pra alimentação aqui do módulo. Esse módulo aqui eu gostei dele, esse módulo Bluetooth. Eu posso até utilizar ele com o Arduino, tá? Pra usar a função Bluetooth dele. Mas eu vou utilizar aqui mesmo para o som MP3. Esses dois pinos aqui, esses dois pingos aqui, é onde nós vamos ligar a alimentação de 5 volts. E aqui, esses outros três fios. Não se preocupe que eu vou estar deixando o esquema aí no final do vídeo, tá? Pra você ligar, tá ok? Esses três fios aqui é onde nós vamos utilizar aqui o famoso Pan 8403, tá? É o Pan 8403 que vai trabalhar junto com ele. Que vai estar pegando aí o sinal e amplificando com os dois alto-falantes, tá? Como você pode ver aqui, eu já coloquei um aqui. E eu vou estar ensinando aqui. Eu vou deixar o esquema tudo bonitinho aqui no final do vídeo. Então, vamos lá então. Eu vou montar aqui o módulo da caixa de som amplificada. Esse módulo aqui. Mas você pode utilizar outro módulo também, tá? Aqui, ó, na parte do chassi, eu já coloquei outro alto-falante aqui. Um alto-falante de 3 watts e o outro de 4 watts, tá? Duas baterias aqui, ó, de 3.7 volts. O interruptor liga e desliga, ó. Tá? Tá aqui no nosso MP3. Aqui tá perfurado aqui. Saiu o som, tá? Essa placa aqui é um módulo pra recarregar a bateria. E também ela recarrega as baterias e também tem uma saída de 5 volts aqui. Que vai alimentar aqui o nosso módulo de som MP3, tá? Bacana que esse módulo aqui, ele já acompanha um controle, ó. Onde você vai estar comandando aí no seu carro, tá ok? Também eu vou aproveitar e vou colocar aqui uns faróis aqui, ó. Uns faróis de LED. Nós vamos colocar uns faróis de LED aqui, tá? Vou colocar aqui também. Vou colocar uns LED atrás também aqui. E vou ver se eu vou utilizar um módulo aí pra ele ficar piscando. Se eu for utilizar esse módulo, eu vou ensinar vocês aqui como ligar, tá? O que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou só fazer a ligação, tá? Vamos fazer a ligação aqui dos fios, bonitinho. E já voltamos aí, tá? Pra mostrar pra vocês como é que nós vamos ligar o PAN 8403. Que é pra amplificar o som que vai sair aqui do nosso módulo, tá certo? Vamos fazer esse setup aí, pessoal. Então veja como que ficou aqui montadinho já o nosso MP3, tá? Com a sucata aí, com o módulo da caixa de som amplificada. Vou desse jeito montadinho, tá? Eu vou explicar bem legal aqui no esqueminha, tá? Esse módulo aqui, como eu disse pra vocês, foi aproveitado aí de uma caixa de som amplificada que queimou, tá? Mas não vai ser preciso você pegar uma caixa de som e tirar um módulo desse aqui, tá? Porque você pode utilizar esse aqui, ó. Já pra vocês, ó. Esse módulozinho aqui, que é barato também. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, o módulo também pega cartão de memória, Bluetooth e também a entrada aqui USB pra pendrive, tá? Ele também acompanha o controle, ó. E a mesma ligação que tá feita aqui, ó, é a mesma ligação dele aqui, ó, tá? Com o PAN. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só dar uma afastada pra vocês aqui, pra vocês verem como que tá ligado aqui. Vou trazer pra cá aqui, ó. Deixa eu dar só um zoom aqui na câmera, rapidinho. Pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Bom, aqui, ó. Nós estamos com a alimentação pra força, ó. O do fio. Esse aqui é o fio L, esse aqui é o fio R e esse aqui é o GND, que vai ser feita a ligação aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. O L aqui. O GND, o meio aqui. E o R aqui, ó. Dessa forma. Essa é a mesma ligação que tá feita no nosso carrinho lá, tá? E a alimentação aqui de 5 volts. Tá, esse aqui é a antena. Esse aqui é a antena, tá? Esse vermelho é a antena. Aqui é a antena dele. E a alimentação de 5 volts aqui. O GND e o VCC, ou positivo e negativo. Dessa forma aqui. É lógico que não vai ficar ligado direto aqui, porque você vai colocar um interruptor pra ligar e desligar também aqui, tá? E aqui, a ligação que sai os dois alto-falantes. Da mesma forma que está aqui no nosso carro, como nós montamos, tá? Qualquer dúvida, você pega o módulo e olha bem aqui nele. Deixa eu ver se vai dar um zoom aqui. E aí, isso. Tá vendo aí, ó? L, GND e o R, em antena. Aí, alimentação de 5 volts, mais aqui atrás, ó. Alimentação de 5 volts. Aí, GND e VCC. Esse é o módulo aí que você vai estar utilizando. No meu caso, eu tô utilizando no nosso carro aqui, o módulo da caixa amplificada que tem boa, tá? Essa caixa amplificada aqui. O que eu vou fazer agora? Vamos montar ele aqui, só fechar. A ligação dos LEDs está feita em paralelo mesmo, tá? Só coloquei os resistores aqui, aqui nesses dois LEDs aqui da parte dianteira aqui do farol de milha. Coloquei aí um resistor de 120, um de 10 aqui pro farol mesmo, um xenon dele. E os de trás aí de 320R, o resistor, tá? Vamos montar aí e fazer o teste pra ver como que ficou aí o nosso carro. Vamos fazer o teste agora aí, montadinho aí, ó, o nosso carro, ó. Olha os faróis aí do Camaro. Como ficou o som top. Olha aí. Aqui é pra recarregar a bateria, tá? Vamos ligar logo aí, então, e fazer um teste. Deixa eu ligar aqui ele, ó. Aqui na chavezinha. Aqui. E veja que já acendeu os faróis, ó. Farol de milha também. Já conectou aí já com o botão do telefone. Já tá apareado e já tá até conectado aí. Vamos fazer um teste aqui no YouTube mesmo, no canal DENI Eletrônico. Vai lá e inscreva-se, hein? Escreva, ativa o sininho das notificações aí e você vai ficar por dentro aí de todos os nossos projetos. Controle aqui e vamos aumentar. Vamos aumentar. Viu como é que o saco ficou, pessoal? Dá um pause aqui, ó. Dá um play. Viu como é que o saco ficou, ó. Viu como é que o saco ficou, ó. Dá umとか, ó. Tchau, tchau Tchau, tchau